Caminheiros que passais Por este caminho Parai um pouquinho E olhai por favor Se neste mundo existe Uma dor Assim tão grande A Senhora Santa é uma longa tradição de quase 200 anos Em que a população e as famílias oerenses participam ativamente E inicia com a fugida da profissão de passos E encerra com o domingo da ressurreição Simbolizado que nesse período da Semana Santa As pessoas procuram muito a cidade de Oeiras Para espiritualmente se fortalecer mais ainda na fé A Santa de Oeiras começa efetivamente na quinta-feira Uma semana antes desse adolecimento da cruz Com a fugida Que simboliza Tudo é simbolizado do que aconteceu há dois mil anos No tempo de Cristo Quando ele foge para rezar E depois é descoberto Ele tem a fugida na quinta-noite Aí na sexta Tem uma procissão chamada Bom Jesus dos Passos Ele anda em vários passos da cidade Com a cruz simbolizando a caminhada dele para o Calvário Aí tem o domingo de Ramos E agora a quinta-feira Santa do Lava Pés Onde ele beija os pés dos apóstolos E na sexta-feira o descimento E no domingo a procissão da ressurreição Então todo esse contexto é feito pelos filhos de Oeiras Pelos católicos, enfim E participado com toda a população Nessa religiosidade que Oeiras é reconhecida como a capital da fé Teve a procissão do Fugarau Olha o tanto de homem Eu assisti aqui Eu fiquei aqui esperando a passagem Tanto de homem Só homem Só homem com as velas acesas Ali com aquele compromisso assim De trazer aquela vela Passando assim Na rua De rua acima, rua abaixo Com aquela vela na mão Com aquele prazer De participar daquela procissão do Fugarau Mas diz que o bispo ficou admiradíssimo Do tanto de homem que tinha com as velas Eu acredito que a fé em Oeiras é tão grande E baseada principalmente nesse princípio E baseada principalmente nesse princípio Das famílias estarem juntas Das famílias estarem, voltarem Mesmo morando distante Voltarem durante a Semana Santa De transmitirem para seus filhos Essa questão da religiosidade Os valores da família A vida simples que se tem em uma cidade Que é conhecida como a capital da fé O que é o único que se tem em uma hora Amém.